Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda. Tema de hoje, regra de três, vazão e torneiras. Aqueles problemas de regra de três com raciocínio inverso que costumam dar um... bugada na nossa cabeça, né, como diz hoje em dia. Vamos então à questão. Questão da Banca Instituto Pró-Município para a Prefeitura de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, cargo de psicólogo, ano de 2019. Uma torneira sozinha enche um tanque em dez horas. Uma segunda torneira sozinha enche o mesmo tanque em sete horas. Enquanto tem, proximalmente, as duas torneiras juntas enchem o tanque que está completamente vazio. Vejamos, meus amigos e minhas amigas, temos uma questão do tipo positiva, aquele tipo de questão em que o examinador quer saber a resposta correta. Vamos então à abordagem. Importante enfatizar que os problemas de regra de três que envolvem torneiras, vazão de líquidos e preenchimento de tanques costumam causar dificuldades pelo fato de exigir o chamado raciocínio inverso. Isso porque, quanto mais torneiras, menos tempo será necessário para complementar um tanque. Para evitarmos esse tipo de desconforto e seguir utilizando o conhecido raciocínio direto, uma alternativa é enfrentar o problema tomando como base a capacidade do recipiente ou seu volume. Com esta abordagem, podemos então resolver esse tipo de questão utilizando a regra de três com foco no raciocínio direto. Beleza? Então, para a gente não ficar com a cabeça bugada, poder resolver da forma da proporção direta, vamos focar no volume do recipiente. Vamos aplicar essa ideia para esse exercício? Vamos lá. O enunciado disse que a primeira torneira eixa o tanque em dez horas. Então, o que a gente faz? A gente pega em uma hora e vê a quantidade, o volume que ela preenche em uma hora. Se em dez horas ela preenche um tanque, em uma hora ela vai preencher Q1. Q1 vai ser um vezes um dividido por dez, que vai ser um décimo do tanque. A segunda torneira eixa o tanque em sete horas. Fazendo a conta para uma hora, o que vai ficar? Sete horas ela eixa um tanque e uma hora ela vai encher Q2. Q2 vai ser um vezes um dividido por sete. Isso vai dar um sétimo do tanque. Ou seja, se nós considerarmos as duas torneiras juntas em uma hora, elas vão encher a seguinte quantidade. Q1 mais Q2, um décimo mais um sétimo, vai dar aqui, fazendo aqui a distribuição, 17 sobre 70 do tanque. Beleza? Agora podemos chegar no tempo necessário para encher o tanque com as duas torneiras trabalhando juntas. Duas torneiras juntas conseguem encher o tanque. Em uma hora elas enchem as duas juntas 17 sobre 70 de um tanque. Do tempo T elas vão encher um tanque. Esse tempo T vai ser 1 vezes 1 dividido por 17 sobre 70, que vai dar 70 sobre 17, que vai dar 4,12 horas. Cuidado! 4,12 horas não são 4 horas e 12 minutos, como nós vamos ver que a própria banca se confundiu. 4,12 horas nós temos que fazer uma continha, né? 4,12 horas correspondem a 247,2 minutos, multiplicando isso aqui por 60, né? E isso vai dar 4 horas e 7 minutos aproximadamente. O pessoal da banca colocou como gabarito a letra B, 4 horas e 12 minutos. Por quê? Eles se confundiram com essa conta aqui, 4,12 horas, eles colocaram como se fosse 4 horas e 12 minutos. Está errado, então há controvérsias. Porém, as outras alternativas estão bastante longe da resposta correta e o gabarito acabou ficando a letra B mesmo. Então, tomem cuidado. Quando você tem um número quebrado, você tem que transformar em minutos para ficar mais fácil de você não se confundir. Ok? Em caso de dúvida estou à disposição, deixo desde já um forte abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu!